Fala galera, e aí? Curtiu o canal do Leão? Já deu aquela moralzinha? www.mauloleão.com.br, se inscreve, dá seu like, compartilha, comenta, participa, vamos fazer o YouTube bombar o canal, beleza? Quer comprar um carro, trocar seu carro usado num carro novo? Vá na Robimara Automóvel, Estrada, Intendente Magalhães, 1185, na Vila Volqueira, ou então ligue 30179797, fala com o Beto, com o Marcelão, vamos separar aquele carro especial com aquele precinho pra vocês, beleza? Galera, olha, está decidido, o Fred vai se aposentar dia 9 de julho, o último jogo dele com a camisa do Fluminense, pelo menos em jogos oficiais, será contra o Ceará, no Maracanã, e essa despedida do Fred está causando uma revolução, uma reviravolta nas vendas do sócio-torcedor tricolor, porque o Fluminense está dando que as vendas começaram ontem, prioridade para o sócio-torcedor, e todo torcedor que se inscrever no programa de sócio-torcedor vai ter vantagens, vai ter prioridade na hora da compra e outras vantagens, então a galera tricolor está aproveitando o útil ao agradável e está entrando no geral. Para vocês terem uma ideia, de domingo até hoje, foram 5 mil, mais 5 mil novos sócios-torcedores, o Fluminense atingiu a marca de 45 mil sócios-torcedores, ultrapassando o Botafogo e o Fortaleza, que tinham 43 mil e pouco ali, 43 e 501, 43 e 400 outros. E a tendência é que até o dia 9, esse número vai aumentar, os tricolores estão pensando em 60 mil sócios-torcedores alavancados pelo Fred. Fred, ídolo tricolor, sempre ajudando o Fluminense. Cara, o cara vai parar de jogar bola agora, mas é um cara que eu sempre falei aqui, sempre admirei, sempre meteu gol, carrasco do meu time, sempre fez muitos gols no Botafogo, mas é um cara que tu não vê uma confusão, tu não vê o cara metido, durante toda a carreira, tu não vê o cara metido em problemas, foi taxado de poste na Copa do Mundo, coitado, que acabou a galera estourando ali para o mais fraco, mas uma baita de uma injustiça, Fred matador, muitos gols pelo Fluminense, ídolo da torcida, e um cara que você vê o Fred fora de campo, no banco de reserva não tem entrado, mas você vê empolgação, parece um torcedor ali, e ajuda o Fernando Diniz, e grita com os companheiros, e dá aquela moral, é a referência aí, né, de jogador, referência de ídolo, pô, eu aqui, né, ainda vou fazer vídeos aí falando do Fred, mas já vai aqui a minha admiração por ele, que ele tenha muito sucesso, né, no que ele vem pela frente aí, e que ele faça, se continuar no futebol, que se dê bem, no que ele fizer, que é um cara que merece, e tem todo o meu respeito, todo o meu carinho, coisa difícil, porque jogador de futebol, principalmente na atualidade, os caras se acham semideuses, não respeitam nada, não respeitam ninguém, e acham que podem fazer ele acontecer, e o Fred está sempre ali, você conversa com um garoto daquele lá da base, do Fluminense, que subiu para o time profissional, pô, eles endelzam, eles endelzam o Fred, você conversa com os funcionários lá do Fluminense, os funcionários ali mais humildes, nossa, eles amam o Fred, o Fred ajuda todo mundo, e não sai por aí espalhando, um cara que foi de uma correição, é de uma correição sensacional, então dia 9 de julho, despedida do Fred, você que é tricolor, entre no site do Fluminense, www.fluminense.com.br, veja lá as condições para você ser um sócio torcedor, e vá torcer para o Fred na sua despedida, e o ingresso dessa partida vai ser um ingresso para você guardar de recordação para a vida toda, é um ingresso especial, e todo mundo que comprar o bilhete vai receber essa recordação da despedida do Fred, e eu tenho o ingresso da despedida do Garrincha até hoje, vocês acreditam? Eu fui na despedida dele aqui no Maracanã, olha isso, foi lá em 1900, e lá vai fumaça, valeu galera, dá uma moral, se inscreve no canal, participa, conto com a força de vocês aí, www.mauloleão.com.br, valeu, fui, deu, e aí e aí E aí